Agora a filmagem vai certinho, aqui no Indígena de B-Boy, retornando ao cimitério luterano, que a primeira filmagem foi uma nhaca, nhaca não, teve esses problemas né, essas situações, mas hoje não tá chovendo, e hoje o vídeo vai ser mais legalzinho, assim, espero né, tá retornando porque o último vídeo ficou com a imagem pra cima, ficou esquisito, gosto dessa imagem quadradinha, paisagem, então é isso aí galera, meu Indígena de B-Boy, busco sobrenatural e físico também, tamo aí junto. Então galera, eu sentei aqui no banco aqui, vou tirar uma pira, quem tem coragem de sentar no banco do cemitério, hein, esse aqui é o segundo cemitério já. . . . . . . . Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.